oi pessoal tudo bom com vocês sejam bem vindos ao canal hoje eu vou mostrar uma atualização da minha horta como é que ela tá eu já mostrei um dia a horta no tambor hoje eu vou mostrar aqui a minha outra horta com os meus pés de tomate e cebola olha eu comprei no mercado comprei não ganhei aí eu tirei o talinho da cebola e eu vou plantar pra vocês verem tá bom eu deixei reservado esse espaço aqui pra ser a minha horta e aqui tem um pé de coqueira que eu arranquei eu vou plantar a cebola nesse espaço aqui aqui tem um pezinho de coentro que estão bem bonitinho tem esse pé de berinjela aqui tem vários tomates eu já colhi bastante tomate ó tem esse pé de tomate aqui que estão tão verdes ainda aqui tem esse tomatezinho pequeno e aqui ó tem esses aqui que já estão grandes esse tomate olha que lindo que deu gente esse tomate ficaram maravilhosos na realidade eu eu comprei um tomate supermercado mesmo plantei eles nasceram e esse aqui que é o é o tomate samambaia né que vem escrito lá no envelope como tomate samambaia e ele dá esses tomatinhos assim meu cacho coisa mais linda aqui tem um pimentão que ele quase morreu mas agora tá dando flor inclusive que deu mini pimentão zinho ó esse aqui ó não sei nem vai crescer mas ele é o pimentão vermelho e que tem mais berinjela aqui ó isso aqui ó e isso aqui é um pé de couve e eu jogo essas essas cascas aqui de coisas para para adubar isso aqui é um pé de pimenta dedo de moça e nós na frente tem outro esqueci que tem um pé de couve ali no meio escondido tem um pé de pezinho aqui é de jabuticaba e tem outro pé de pimenta ali também eu descobri que o a pimenta dedo de moça é uma planta perene então ela vai durar bastante tempo aqui eu mudei de lugar meu pé de romã então antes ele tava ali aí eu ranquei ele de lá e coloquei aqui e aqui ele tá gostando do lugar espero que ele de romã muito em breve agora eu vou plantar a minha é cebola e olha já tem aqui a cebola que eu arranquei ali do outro lado aí eu vou arrumar os pezinhos arranquei com raiz e vou plantar tudo aqui e vou plantar com folha e tudo vou tirar só algumas folhas assim ó para ficar mais arrumada a gente passa que ela quebrou eu vou tirar e vou colocar soltá-lo e aí 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 Amém. Amém. Esse aqui tá tudo junto. Vou separar. Limpar essas folhas aqui. Tudo. Vou tirar assim ó. Pra poder plantar. Olha o resultado final gente. Ficou bem falhadinho. Por enquanto. Porque eles. Eu não gosto muito de cebola. Então só plantei só um pouquinho. Mas a hora que ele encher. Crescer mais. Vai ficar mais bonito. Aí tá assim. E depois eu não quero encher só de cebola. Depois eu quero plantar outras coisas. E ali. Aqueles dois pés de tomate. Vai crescer. Esse pé de pimenta aqui. Vai crescer. Esse pé de berinjela. Vai crescer. Vai ficar maior. Então não precisa ficar tudo grande. Agora. Então gente. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Inscreva-se no canal. E tchau tchau.